Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paulo, sou aluno do curso de multimídia da UAT. Bem-vindos ao nosso evento. Agradecemos a sua presença nos hashtags Conectado em Casa 60+. Agradecemos a sua presença nos hashtags Conectado em Casa 60+. Projeto apoiado pela ProEx, Uneb, UAT e DCT1. Temos a honra de apresentar hoje o tema O Estatuto do Idoso, Você Conhece os Seus Direitos? Que será mostrado e exposto pela doutora Gisele Briante Advogado, mestre em Direito da Universidade de Lisboa. Passo agora, neste momento, a palavra para a nossa colega Lourdes Que fará as boas-vindas. Nós, Conectados em Casa 60+, Temos o prazer de recebê-la, doutora Gisele Briante Com mestrado em criminalista na Universidade dos Estados Unidos E também em Lisboa E ela é coordenadora também do núcleo de atendimento em Salvador Ela tem uma experiência de mais de 20 anos E, seja bem-vinda no momento, doutora Gisele Nós, Conectados em Casa 60+, te apoiamos Muito obrigada, Lourdes Muito obrigada a todos Uma boa tarde para todos nós aqui Eu fico muito feliz em participar desse projeto É muito importante esse estudo de vocês Com relação a se manter conectados E tecnologicamente avançados aí Isso é importantíssimo Eu sei que quando a gente desca de estar ali na lida Trabalhando todos os dias A tecnologia vai ficando um pouquinho para trás Porque o dia a dia nos remete a essa necessidade E, muitas vezes, muito do que acontece em termos de crime Em termos de muitas coisas ruins que ocorrem na vida do idoso Deve-se deriva do fato de que ele não tem um conhecimento tecnológico Então, ele muitas vezes é vítima de fraudes Tem dificuldades no banco e precisa de um auxílio e sofre um golpe Então, assim, essa proximidade, essa aproximação que vocês estão buscando É muito importante, é essencial, nesse momento da vida Serve para protegê-los e motivá-los Serve para esse tão importante tema Que são as garantias, os direitos previstos aí pelo Estatuto do Idoso O idoso precisa, sem sombra de dúvida Dessa proteção extra, digamos assim Uma norma extra Um estatuto, um diploma somente para tutelá-lo Por quê? Por quê? Porque ele está numa fase da vida de total vulnerabilidade Ele viveu... Nós, desde que nascemos Se vocês pararem para pensar Desde que nascemos e entramos na escola lá pelos 2, 3 anos de idade O nosso rumo sempre é traçado em direção ao trabalho Nós vamos aprender como melhor desenvolver o trabalho Então, passamos esses 60 anos, basicamente Vivendo em função dessa situação E o que acontece? Quando chega aos 60 anos, essa pessoa está cansada, desgastada Ela já trabalhou muito, ela já se sustentou Já colaborou para a família e para a sociedade como um todo E neste momento em que seus braços já não aguentam mais esse trabalho A sua cabeça já está cansada Ela é merecedora de uma proteção, de uma garantia Porque se deixar para a cruel realidade dos homens Ela é escanteada Então, antes do estatuto do idoso Já havia uma proteção A Constituição já previa a Constituição do idoso Ou a defesa de interesses e garantias do idoso Certo? O Código Civil, o Código Penal Cada um tutelava da sua forma Mas se percebeu que não foi suficiente Para criar na sociedade Um sentimento de que era necessário pensar um pouco mais Garantir E não é uma garantia somente teórica É uma garantia na prática Certo? Então, em função disso Em 2003 Foi promulgada a Lei 10.741 Que é o nosso famoso Estatuto do Idoso E eu estou aqui hoje à disposição de vocês Para, se eu puder, auxiliá-los aí A tirar algumas dúvidas Esclarecer alguns questionamentos A respeito dessa tão importante lei E avanço legal aí A disposição de todos nós Ok? Doutora, agora nós vamos passar as perguntas dos alunos E as pessoas que estão nos assistindo também Podem fazer as suas perguntas pelo chat No final da doutora responder as perguntas dos alunos Nós passaremos as dúvidas As perguntas dos ouvintes As pessoas que estão assistindo Ok Então, eu passo agora para o nosso colega Heraldo Que fará a primeira pergunta Boa tarde, doutora, mais uma vez Heraldo Fazendo a primeira pergunta para a senhora Quais as prioridades Que o idoso tem direito Boa tarde, Heraldo Boa pergunta Já vamos começar, então, falando das prioridades Bom O Estatuto do Idoso Ele prevê diversas prioridades Bom Inicialmente, a gente tem que parar para pensar O que significa prioridade Prioridade é só Por a fila Se você pensar de forma simplista É isso mesmo É passar na frente Mas esse passar na frente Não se resume somente a filas Ok? Uma fila do banco Uma fila do supermercado Nada disso É importante a gente pensar Em primeiro lugar Que essas prioridades Que são previstas pelo Estatuto do Idoso Elas são oponíveis Perante órgãos públicos e privados Não há dúvidas disso Em qualquer lugar É oponível Portanto, sendo público ou privado Certo? Então, aquela dúvida Uma vez eu vi uma discussão Numa fila para comprar um ingresso Para o teatrinho da escola de meus filhos E lá um pai Teve uma confusão Realmente, de fato As pessoas levavam os avós Para poder Passar na frente E aí os pais falaram Não, aqui não é órgão público Aqui não é banco Aqui não há direito Ao senhor passar a frente na fila E não é assim Certo? A lei é clara Ela diz Perante órgãos públicos e privados É um atendimento preferencial Ok? Bom, mas mais importante Do que esse furar a fila Digamos assim Nós temos a questão De prioridade Na formulação E na execução De políticas públicas Ok? Então Deveria o idoso Na guerra de valores O que o Estado vai investir Em termos de política pública Primeiro Aquelas que teriam Em paralelo a outras Que também não é só o idoso Tá, gente? Que tem prioridade Executar as políticas públicas Direcionadas para o idoso Em benefício dele Assim como também A gente pode falar Os recursos públicos Certo? Os recursos públicos Também deveriam ter Uma destinação A lei é perfeita A bonita e acabada Certo, gente? Só que a gente Não pode dizer Que na prática Ocorre assim Mas por previsão legal Há sim A determinação É recursos públicos Direcionados Primeiramente Para o idoso Outra prioridade Que é prevista Também Para o idoso Que é importante É a seguinte O idoso Ele tem Prioritariamente O direito De ser atendido Por sua família Então Para que Que isso nos serve? Para poder dizer Que O idoso Que tem família Tem que estar No seio É protegido E abraçado Por sua família A situação De um asilo Ela é excepcional Isso é aqui no Brasil Tá, gente? Porque Em outros países A exemplo Do Canadá Países nórdicos O que que acontece? O idoso Ele não tem essa proteção Porque lá Muitas vezes Ele é melhor assistido Num asilo subsidiado Pelo governo Do que A própria família Então Se comemora Poder Ir para o asilo Porque ele vai ter Uma condição Muito melhor Do que Toda a família Dele tenha Certo? Então Aqui no Brasil A gente sabe Que os nossos Asilos públicos Não tem condição Né? E a lei Ela prevê Esse atendimento Prioritário Da família Somente Portanto Casos De excepcional Impossibilidade Financeira Ou dessas ordens Que essa Que essa Pessoa Vai ter Que ir Para o asilo Ok? Existem outras Situações Que lá Mesmo Que é Por exemplo A restituição De imposto De rinda Né? Primeiramente Para o idoso Tramitação Processual Os processos Judiciais E administrativos O idoso Tem que ter Uma tarde Uma marcação No processo Dele Para poder Ter uma fila Prioritária Para ele O recebimento De precatórios Que quando se ganha Uma indenização Perante Um ente público Município Estado União Também Neste caso Os idosos Receberão O pagamento De forma antecipada Os demais Da fila Certo? Então Tem uma série De prioridades Bom O que a gente Tem para falar Também Com relação A isso E pelo Estatuto Do idoso É previsto Também A prioridade Da prioridade Para quem Gente Para os maiores De 80 anos Então as pessoas Acima de 80 anos Elas terão Nessa filazinha Que a gente fala De forma simplista Elas terão Direito A uma prioridade Maior Do que os De 60 Até 79 anos É a prioridade Da prioridade Tá certo Gente Então com relação A prioridade As principais Que eu estou Deslombrando Agora São essas Valeu Doutora Geraldo tem Mais uma Pergunta Beleza Paulo Doutora Mais uma vez Muito obrigado Pela primeira Resposta Agora farei A segunda Pergunta A senhora Quais As principais Garantia Do idoso Prevista Em seu Estatuto Olha O estatuto Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês O estatuto Do idoso Ele é uma Norma Digamos assim De ordem Mais principiológica Ele traz Diretrizes Então ele Pincela Garantias E essas garantias Na prática Elas precisam De uma Regulamentação Elas precisam De uma lei Ordinária De uma lei Orgânica De uma lei Complementar De um decreto De uma resolução De algum instrumento Normativo Que venha dizer Como é que esta lei Vai funcionar Como é que aquele direito Vai se materializar Na prática Quais são os requisitos Como é que o idoso Vai ter acesso A aquela garantia Certo? Então E outra coisa O estatuto Do idoso Também ele traz O parâmetro De garantia mínima Aquela garantia Pode ser Estendida Ela pode ser maior O que o estatuto Do idoso Ele traz É somente O mínimo Que pode ser Oferecido Em termos de privilégio Para o idoso Certo? Bom Exemplos Dessas garantias Nós temos As famosas Meia-entradas Que o idoso Tem direito A qualquer atividade Cultural De lazer Então show Teatro Museu Cinema As meias-entradas Ele tem direito Somente com a apresentação Da sua O status De idoso Ou seja Mais de 60 anos Ok? Também ele tem direito A gratuidade Do transporte coletivo Só que Neste aspecto Houve Uma limitação As pessoas Pelo estatuto Vejam bem As pessoas Maiores De 65 anos Vejam só Idoso É a pessoa A partir Dos 60 anos E a gratuidade No transporte Coletivo Foi previsto Pelo estatuto Estou a 65 Não 60 Isso gera Até uma confusão Porque como Normalmente É uma garantia Muito utilizada Na prática Muitas pessoas Ficam Não Idoso É 65 E não é Idoso É 60 Inclusive Eu nem entendo Por que Dessa distinção Deveria ser 60 Certo? Então Além Dessa gratuidade Nesse transporte Coletivo E também Local Aqui dentro Da própria cidade Como também Do intermunicipal Há também Asegurado Uma reserva De 10% Dos assentos Direcionados Aos idosos Então Dentro de cada Veículo De transporte 10% Dos assentos Ali Tem que ser Destinados A idosos A gente sabe Que na prática Muitas vezes Na cara de pau Muita gente Não respeita Mas é destinado Ao idoso Aí educação E falta de educação Não cabe O de tempo Aqui Tu sei lá É pai e mãe Bom O que que acontece Com relação a isso Ainda É importante A gente dizer Que aqui Na Bahia Quem regula Essa situação Do transporte É a gerba E a gerba Ela traz Uma resolução Que é a resolução 13 de 2004 Que estabelece Que esta Gratuidade De esses 10% Dos assentos É destinado A todas As empresas De ônibus Quem quiser conferir Melhor É procura Lá na internet Essa resolução Ok No caso Então das pessoas De 60 A 65 anos Que é um hiato Que não deveria existir A meu ver Fica a critério Dos entes públicos Atribuir ou não A gratuidade Outra garantia Também Que é muito Utilizada É a reserva Dos 5% Das vagas De estacionamentos Públicos E privados Também Qualquer estacionamento Privado Então não há Discussão A respeito disso E essas vagas Tem que ser Não é lá no fundo Não No finzinho Lá Longe Para poder O idoso Parar na pior Vaga possível Não Pelo contrário São as melhores vagas As vagas Que possibilitem Uma melhor Locomoção dele E comodidade Também Certo? Então é necessário Criar Infelizmente As pessoas ainda É necessário Criar Uma Um sentimento De que O idoso Precisa Ter isso mesmo Até com relação Ao próprio idoso Às vezes O idoso Ele se sente Culpado A gente percebe Isso De estar ali Passando na frente Na fila Outro dia Eu estava numa fila No caixa automático E o idoso Ficou atrás de mim Eu era próxima Eu falei Não O senhor tem direito Pode passar Ele Não Minha filha Pode você Que eu estou vendo Que você é abafada E eu tenho muito tempo Eu falei Não Meu senhor O seu tempo É muito mais valioso Que o meu O senhor pode ir Que o que eu tenho que fazer É besteira agora Então assim Criar nas pessoas Em toda a sociedade No próprio idoso A consciência De que ele é merecedor Dessa garantia Ele não Ah, não deram isso a ele Ele conquistou E é necessário Certo? Bom Outra norma Outra garantia Importantíssima E essencial É o benefício De natureza assistencialista Da lei orgânica De assistência social A LOAS Que é O benefício De um salário mínimo As pessoas maiores De 65 anos de idade E também carentes Mais uma norma Que limita Os 65 anos de idade Que não deveria Deveria ser os 60 Né? Mas essa renda Ela é importantíssima Ela é mínima Não serve Para todas as necessidades Que o idoso tem Nessa fase da vida Em que a saúde Começa A degradar Em que as necessidades De medicações Que são caríssimas Também Né? Então é pequena É pequena Mas pelo menos Já é alguma coisa Né? Já é prevista Para todas as pessoas Que comprovarem Ser carentes Certo, gente? É assim Pensando de uma forma Mais ampla No que é mais palpável Existem outras Tantas garantias Como direito ao trabalho Direito ao estudo Mas como eu disse Para vocês São normas Que precisam De uma regulamentação E tem lei própria Para poder Regrá-la Valeu Doutora Estou aqui À disposição De vocês Passo agora A nossa colega Edna Que fará Sua pergunta Boa tarde Boa tarde Boa tarde Doutora Gisele Eu sou Edna Miranda Daqui do grupo Nos Conectados Em Casa 60 Mais Vou fazer minha primeira Pergunta Mas me parece Que a senhora Já respondeu Mas mesmo assim Eu vou fazer Porque tem alguma Talvez a senhora Tenha alguma coisa A acrescentar Então De acordo Com o estatuto Do idoso No sistema Transporte coletivo Interestradual Eu gostaria de saber Como funciona A questão Da disponibilidade De vagas Não Certíssimo Eu me esqueci De falar desse Na verdade Era para eu ter falado A senhora Me chamou a atenção Porque Eu falei Do transporte Intermunicipal O interestadual Ele tem regras Realmente diferentes O interestadual Quando você sai Daqui E vai para outro estado Certo? Então sai da Bahia Vai para Sergipe Enfim E no que diz respeito A essa interação Entre dois estados Veio a união Através do estatuto E previu Alguns requisitos Distintos E uma limitação A garantia Da gratuidade Bom No que diz respeito A esse transporte Entre esses dois estados Só são previstas Duas vagas Gratuitas Por veículo Para idoso Certo? E mesmo assim Esse idoso Tem que comprovar Que ele Ganha menos De dois salários mínimos Então só são duas vagas Por veículo Certo? Para os demais idosos Não tem gratuidade Está limitado A esses dois Para os demais idosos Que quiserem viajar Nesse ônibus Que já tem dois idosos Que conseguiram Essas vagas Essas viagens Gratuitamente Para esses demais idosos É assegurado Um desconto De 50% Meia passagem Certo? Sim Mas também Com essa questão Da comprovação Da renda É necessário No que diz respeito Ao transporte Interestadual Que é um transporte Maior Mais longo Tese Ele tem também Esse requisito Dos dois salários mínimos No transporte Aqui coletivo Municipal E dentro Daqui de Salvador Mesmo E na região metropolitana Não é necessário Não tem esse requisito Basta apresentar O RG Bom O que acontece? Essas duas vagas Gratuitas Elas Começam Ser vendidas 30 dias Antes Do momento Da viagem Então o que o idoso Tem que fazer? Ficar atento Quando for 30 dias antes Tentar comprar logo Para garantir Essas duas passagens De forma gratuita Certo? Isso daí Quem regula É a NTT Que é a Agência Nacional De Transporte Terrestre E que pede a ver também Do ferry boat De todas as formas De transporte É da mesma forma Certo? É importante falar Para vocês o seguinte A comprovação Dessa carência Ela pode ser feita Através de contra-cheque De extrato Do benefício Que recebe Da carteira de trabalho Certo? Tem que ter uma remuneração Mínima disso Ok? E outra coisa também Que é importantíssima A senhora ter chamado A atenção Para poder me lembrar É o seguinte Existe ainda Por lei Uma Isso daí É a Agência Reguladora De transportes terrestres Que prevê Nem o estatuto Certo? Mas eles Estabeleceram Algumas restrições Que a lei O estatuto de idoso Não previu Que é a restrição De uma viagem Com o máximo De 500 Quilômetros Você tem que Pedir Comprar Passagem Até 6 horas De antecedência E se uma viagem For superior A 500 quilômetros Tem que ter 12 horas De antecedência Mas isso está suspenso Certo? Tem uma ação civil pública Em tramitação Justamente porque É uma restrição Superior Não prevista Pelo estatuto Do idoso O estatuto do idoso Ele estabelece o mínimo Só pode o governo Colocar mais Estabelecer restrição Não Então por enquanto Não está vigente Está certo? Esclarecia a senhora? Está Muito obrigada Doutora Gisele Amém Obrigada a senhora Coloco agora A nossa colega Conceição Que falar Uma pergunta Boa tarde Doutora Gisele Nós sabemos Que Os direitos Ao idoso Ainda é Um assunto Muito polêmico E que todos Deveriam ter Conhecimento Sabemos também Que o envelhecimento É um fenômeno Biológico Natural Mas que Muitas pessoas Que convivem com o idoso Não sabem lidar Com esse processo Para proteger o idoso Inclusive No seio familiar Vigora No Brasil O estatuto do idoso Que dá muitos direitos Fundamentais Como a Preservação A saúde Física e mental O aperfeiçoamento Moral Intelectual Espiritual Social E condições De liberdade E dignidade Agora Caso o idoso Não tenha como Se sustentar Os filhos Têm obrigação Nesse sentido E os netos Também Têm obrigação É Importantíssimo Isso Sabe por quê? Porque eu não sei Se vocês sabem Disso Muita gente Não sabe O idoso No que diz respeito Aos alimentos Ele tem Uma garantia Maior Do que Qualquer outro Beneficiário De alimentos Não sei se vocês Sabiam disso Bom Que o idoso Ele tem Essa garantia Dos alimentos Ele tem Como qualquer outra Pessoa E assim Em especial A ele Prevista lá Desde 88 Na Constituição Federal A Constituição Federal No artigo 229 Salve Engano Ele diz Que é a obrigação Dos filhos Maiores Amparar Aos pais Na felice Na carência Na enfermidade Certo? Então O estatuto Do idoso Ele veio a trazer Uma norma Que já era Anteriormente Prevista Na própria Constituição Então não há dúvidas De que Os filhos Têm Obrigação De amparar Aos pais Certo? Bom Mas é o que aconteceu Deixa eu só explicar Para vocês E aqui eu vou precisar Assim De um tempinho maior E uma atenção Porque é uma situação Jurídica Que vocês precisam Entender Para cumprir O alcance Dessa garantia E do alimento Dos idosos O que acontece O estatuto do idoso Quando ele trouxe O artigo 12 Que diz Que a obrigação Alimentar É solidar Você tem que entender O que significa Essa solidariedade Que é uma expressão Instituto jurídico Certo? E que é um instituto jurídico Que só existe No caso Dos alimentos Do idoso Filho Pleteando de pai Não tem esse benefício Pai Pleteando de filho Que não seja idoso Não tem esse benefício Certo? Então é um benefício Somente Do estatuto do idoso Ok? Então Como é que é feita? Como é que Vigora? Primeiro eu vou precisar E dizer para vocês O que acontece Com os alimentos Do código civil O código civil Ele estabelece Que parentes Cônjuges Companheiros Podem pedir Podem pedir Um dos outros Alimentos Se eles provarem Que eles necessitam Desses alimentos E que o outro Contra quem eles Estão entrando Com a ação E pedindo Tem condição De acar Certo? Bom Também na falta Dos antecedentes A obrigação Vai para os descendentes E vice-versa Na ordem De sucessão Irmãos Também Certo? Assim como Irmãos De irmãos Que são irmãos De mesmo Pai e mãe Ou irmãos Unilaterais Que é irmão Somente por parte De pai Ou somente Por parte De mãe Isso Todo mundo Aí tem direito A alimentos Da mesma forma Esqueçam O idoso Agora Estou falando Do código civil Como é que o código civil Prevê esses alimentos Aí? Ele diz o seguinte Se o parente Que deve alimentos Em primeiro lugar Ou seja O parente mais próximo Certo? O parente mais próximo Em grau Aí De proximidade Com ele Se ele Não estiver Em condições De suportar O encargo Serão chamados A concorrer Os de grau imediato Então Por exemplo Vocês Vou dar um exemplo Que também se aplica A vocês Né? Se o pai Não tiver condição De sustentar E o avô Tiver condição Vai ser o avô Certo? Então Sendo várias As pessoas Obrigadas A prestar alimentos Todas Devem concorrer Na proporção Dos seus recursos O que significa dizer O juiz Ele vai ter que Ponderar lá No direito aos alimentos A gente fala Que o juiz Ele tem Em sua A sua frente Uma decisão Importante Que ele vai ter Que ponderar Entre a capacidade De quem tem Que pagar Esses alimentos E a necessidade Quanto é que eu necessito? Mil? Mas Essa pessoa Que vai pagar Ela tem condições De pagar mil? Não Então vai pagar 800 Ele faz Essa proporção Do que é justo Para chegar a uma decisão Justa E nessa proporção Vejam bem O código civil Diz justamente isso Que todas as pessoas Concorrem Então se por exemplo Meu pai Que tem Sei lá 55 anos Entra Eu tenho 25 Estou trabalhando Tenho condição Plena De ajudar meu pai Meu pai Está passando necessidade Meu pai Entra com uma ação Contra mim Eu tenho 25 anos Ele tem 55 Ele não é idoso Bom Eu posso chamar Meus irmãos Para comporem Essa ação De alimentos E comigo Dividirem Esses alimentos Para meu pai Certo? Já se meu pai Fosse idoso O estatuto Do idoso Faz uma proteção A parte O que o estatuto Do idoso Diz? Bom No caso Do idoso A obrigação É solidária Se meu pai Tem 60 anos Meu pai aí Na verdade Tem 70 e poucos Eu tenho 44 Meu pai tem 75 Meu pai Entra hoje em dia Contra mim Somente Contra mim Ele decidiu Não Gisele É a que tem Melhor condição Os outros Não tem não Estou tudo quebrado Gisele Tem condição De pagar Isso pra mim Ele decidiu Que sou eu Ele tem direito De cobrar Só a mim E isso é uma garantia Importantíssima Gente Por quê? Porque se ele Entra contra mim Eu tenho direito A chamar meus irmãos Isso é um bolo No processo Cada um vai ter Que se pronunciar Se defender Vai ser uma guerra Processual demorada E isso prejudica O idoso Por um tempo Que muitas vezes Vai se protrair aí E ele não vai receber nada E ele precisa Porque ele tem As necessidades Vinculadas da saúde Muitas vezes Que a tendência Se tornar precária Com o avanço da idade Então o que acontece Ele não precisa Ele vai entrar Só contra um E esse um Sozinho Vai abarcar Toda A responsabilidade De pagar os alimentos Nenhum outro Beneficiário de alimentos Tem esse benefício Só o idoso Entenderam a importância? Da primeira lista Dos alimentos Ele não só tem direito A alimentos Ele tem direito Ao verdadeiro Benefício de alimentos É muito mais direito Do que qualquer Filho pleiteando Com relação ao seu pai Certo, gente? Espero tenha sido Tenha me feito Ser clara Mas assim Se ficou alguma dúvida Como tem essas Questões de termos jurídicos Eu estou à disposição De vocês Para poder esclarecer Vocês são Têm mais uma pergunta Sim Doutora Gisele E se os idosos E seus familiares Não tiverem condição Econômica nenhuma Financeira Para assumir A alimentação A quem deve Prover sustento? A quem recorrer? Tem algum órgão Que possa recorrer? Bem Boa pergunta também Porque o estatuto Do idoso Ele prevê O seguinte Que se a família Não tiver condições De pagar Os alimentos Cabe ao Estado Então a obrigação O estatuto do idoso Diz A obrigação Alimentar É solidária O idoso Vai optar Por um dos Dos prestadores Desses alimentos Mas se o idoso E seus familiares Não possuírem Essas condições Impõe-se esse dever Ao poder público Isso é de uma forma geral Tá, gente? O Estado Ele sempre onera Primeiro A família A sociedade E o último estágio Ele mesmo Estado Certo? Então Tem sim Como eu disse Para vocês O benefício Que é previsto Ao idoso carente É um salário mínimo É pouco Mas é o que a lei Asegura Certo? Certo Muito obrigada Nada Aí outra coisa Essa Essa obrigação Do Estado Ela somente Ela só ocorre Subsidiariamente Ou seja Na impossibilidade Provada Dos demais familiares Não terem condição Obrigada Obrigada Convoco agora A nossa colega Lira Que fará A sua pergunta Você está sem microfone Está desligado O microfone Eu vou adiantar A pergunta De Lira Minha ex-nora Entrou com uma ação Para que eu pagasse Pensão Para meus netos Eu tenho Essa obrigação? Ah sim Só que Um adendo A resposta anterior Que a senhora Que me perguntou Ela perguntou Se seria possível Também O idoso Entrar com a ação Contra o neto Diretamente Como o idoso Escolhe Quem ele quer Ele tem melhores Condições de escolher Quem é que vai pagar Prestar esses alimentos De uma forma Melhor Mais rápida Ele tem direito De escolher Passar por cima Essa ordem De proximidade Ao invés de entrar Com relação Ao filho Entrar com relação Ao neto Que ele já sabe Que o filho Não tem uma condição Boa Mas que o neto tem Então ele não precisa Esperar essa ordem De proximidade Certo? E a mesma coisa Desculpa Situação totalmente Diversa É se o idoso For réu De uma ação De alimentos Aí não O avô Ele somente Irá pagar Alimentos De forma Subsidiária O que isso quer dizer? Primeiro Primeiro Se vai entrar Contra os pais E digamos A criança Tem uma necessidade De dois mil reais Né? A necessidade mínima De subsistência Mesmo Ela precisa Desses dois mil reais E o pai Só tem condições De ir a cá Com mil reais O pai e a mãe Juntos São doentes Não tem condições De trabalho Não estão Abandonados Sumiram no mundo Só tem condições De pagar mil reais Então o avô Só vai Ser responsabilidade Responsabilizado Naquilo que for considerado Esse complementozinho Não é a obrigação Principal É uma obrigação Complementar E subsidiária Certo? Então é possível Sim Se chamam alimentos Avoindas Tá? E acontece Infelizmente Muito na prática Tem muita gente Que coloca filho No mundo aí Sem qualquer responsabilidade E isso Onera os avós Certo? E Lira Tem mais alguma pergunta Né Lira? Você tá aí Quando faz? Liga teu som Você tá com o som Desligado Lira Só tem mais uma pergunta Que eu vou fazer O que o estatuto Do O que o estatuto Diz a respeito De uma pessoa Que se isenta Da obrigação De ser pai E transfere A responsabilidade Para os avós Desculpa Não ouvi direito Pode repetir O que o estatuto Diz a respeito De uma pessoa Que se isenta Da obrigação De ser pai E transfere A responsabilidade Para os avós Bom Com relação É como eu disse Para vocês O estatuto Ele é uma norma De uma previsão Principiológica Ele traz diretrizes Ele não traz Uma norma Tão específica Quanto esta Né? Ele não traz Uma norma Das consequências Do pai Que se desonerar Na verdade Eu nem entendo Que essa obrigação Ela é passível De ser Desviada Do pai Para o avô A obrigação Legal Para com relação A criança É do pai E da mãe Somente na ausência Desses Por um falecimento Uma doença mental Uma doença Que a pessoa Fica lá Em estado vegetativo Somente aí É que Há Atribuição Da guarda Para os pais Mas essa transferência Sequer Ela é Viável Não pode existir O pai Jamais Deixa de ser Responsabilizado Por isso Certo? Certo Nossa colega Edna Tem uma outra Pergunta Por favor Edna Doutora Dizzer Se esses aumentos São legais Mesmo eu sendo idosa Eu tenho Minha mãe Que já tem 100 anos Se isso é Realmente Legal Ah Essa pergunta É importantíssima Porque Muitos idosos Vêm sendo Apesar da lei Ser de 2003 Até hoje Lesados Pelos planos de saúde Em função disso Certo? Este tema É um tema Bastante corriqueiro Na justiça Nos juizados Em que as pessoas Têm que ingressar Em busca do seu direito Porque o plano de saúde Ele conta Com o descuido Com a desinformação Do idoso E aplica Reajustes Abusivos Às vezes Na alçada Dos 80% 90% Tornando Essa situação Insustentável Essa semana Mesmo Eu fui procurada Por um casal De idosos Que quando Eu fui fazer O cálculo deles Eles estavam Pagando 4 mil reais A mais Do que Era o correto A ser pago Imagine Mensalmente 4 mil reais É um absurdo Certo? Deixa eu explicar Esse tema Para vocês O Estatuto do Idoso Ele traz Uma norma Bastante clara Que diz o seguinte Que é vedada A discriminação Do idoso Nos planos de saúde Pela cobrança De valores Diferenciados Em razão Da idade Então A lei é clara Não pode cobrar Um reajuste Por mudança De faixa etária Quando a pessoa Atinge 60 anos de idade Então O plano de saúde Ele tem Três Tipos De reajuste Ele tem Um reajuste Por mudança De faixa etária Do zero Aos 17 anos De 17 aos 22 E aí Sim vai Ele faz Essa adequação Certo? Ele tem Um reajuste Que é o chamado Reajuste financeiro Que é o reajuste Que todo ano Acontece Esse sim É legal Porque Em tese Dependendo do valor Se for abusivo Não é legal Mas é possível Ter esse reajuste Por quê? Porque traz O valor Do plano Atualiza De forma Condizente Com a inflação Com o aumento Dos custos Médicos Hospitalares Então Está certo O reajuste Financeiro E tem Um tal De uma figura Que eles chamam De reajuste Por sinistralidade Que essa situação É quando É aqueles planos De saúde Que são grupais Certo? É um plano Grupal E aí o grupo Usou muito o plano Muita gente usou Então eles mostram Que a sinistralidade Faltíssima Dizem, né? Melhor Não mostram Eles dizem Que a sinistralidade Faltíssima E que precisa aumentar Certo? Bom E aí o que acontece? Os priores problemas Vêm acontecendo Nos planos De saúde Individuais Daqueles antigos Bem antigos Que a pessoa Já paga 20 30 anos Às vezes Esse caso mesmo Que eu peguei Dessa semana A pessoa já pagava 40 anos No plano de saúde Quase 40 36 anos No plano de saúde Certo? Então Nesses planos de saúde O contrato deles Prevém Um absurdo De tipo 80% Quando a pessoa Tá com 70 Anos de idade E o que acontece Com muitos idosos Não sabem Que tem essa garantia Acabam cancelando O plano de saúde Que é aquele plano O melhor que tem O mais seguro O mais garantido A todo mundo Que é o plano individual E passa aí Para um plano coletivo Por adesão Numa Como é que eu posso dizer Uma falsa ilusão Porque o plano fala Ah, sai Desse plano aí Tá muito caro Eu tenho um aqui Baratinho É o maior erro Do idoso Porque aquele plano Que é carão Tá caro Indevidamente O idoso Deveria ir na justiça Buscar o preço justo E não cancelar Porque esses planos novos Esses planos grupais Eles não dão Segurança necessária Ao idoso E outra coisa É uma ilusão Porque eles não são Fiscalizados pela EMS Então inicialmente Eles colocam Um preço baixo E depois Eles colocam Reajustes altíssimos E a EMS Fecha os olhos Já os planos Individuais Não Eles são regrados Para a EMS O plano De O reajuste financeiro Que acontece Ano a ano Que é esse Para atualizar De acordo com a inflação Ele tem um percentual Pequeno Que estabelece a EMS Então as pessoas Acabam que não conhecem Esse direito De não ter Esse reajuste Depois dos 60 anos O reajuste etário Tá bom, gente? E cancelam O plano de saúde Que é um erro É um erro Então tem que se tomar Muito cuidado Com esses reajustes Com certeza Aí a gente tem que Sentar Olhar qual é o plano Fazer um estudo Direitinho Para ver se é o reajuste etário Mas normalmente É isso que acontece Na prática E muitos idosos Estão perdendo Os seus planos De saúde Por não conhecerem Essa garantia Pois é, doutora Olha, é o seguinte Realmente foi muito justo Muito obrigada Pela sua resposta Inclusive quando passar A pandemia Eu vou ver meus direitos Porque reparem só Eu pagava Um plano de saúde Há muitos anos 400 reais Depois de 200 reais E depois Do ano pra cá Mudou Quase 4 mil reais Quer dizer Eu atitular Minha mãe E o meu esposo Eu acho isso absurdo E sabe por que Que estava em um aliminar Que ficou muito tempo Estagnado Aí quando veio Veio esse absurdo Muitas das minhas colegas Já estão cancelando De mãe De pai De tudo mais Mas muito obrigada Por sua explicação E agora me deu mais Força Para depois Eu publicar Os meus direitos Pronto É isso mesmo É isso mesmo Obrigada por tudo Convoca agora A nossa colega Alguém Que fará a sua pergunta Boa tarde Doutora Gisele Minha pergunta é a seguinte Eu gostaria de saber Se é permitido Ao INSS Exigir o comparecimento Pessoal Do idoso Para Justificar A sua A vida No caso Na perícia médica Entendi Olha A perição De prova de vida Ela é muito chata Ela traz realmente Situações De Do desgaste De comparecer A um órgão público De filas E tudo mais Mas como há realmente Muitas fraudes A lei prevê realmente Essa necessidade De aferição Da prova de vida Para pagamento De benefícios Para concessão De auxílio Precisa fazer também A perícia médica Para auxílio Doença Enfim O que acontece Ela é importante E necessária Mas se o idoso Estiver enfermo Sem condições De locomoção A lei O estatuto Do idoso Prevê Que ele tem direito A realização De uma Perícia médica Em casa Certo? Em sua casa Todo mundo se queixa Que isso não acontece Na prática O que a gente Pode fazer Mas a lei Prevê A lei É bonita Ela existe Em tese Prevendo Que se a pessoa Estiver enferma Olha eu já vi Uma pessoa Na justiça Porque na justiça Também tem direito A isso A pessoa É testemunha Ela estava Em cima De uma cama E ela Precisava Ser ouvida Então Eu falei Para a juíza Falei Doutora Ela está Em cima De uma cama Ela Doutora Eu não entro Na casa De ninguém Não Porque eu sou Juíza Eu tenho Receios Ela vem Em cima Da cama Traz a maca Até a mim Mas eu não Vou Entendeu? Então assim O direito É previsto Lá a lei Bonita Perfeita É acabada Mas na prática Isso acontecer Então o que eu tenho a dizer É a prova da vida É justa Ela deve ocorrer Para se evitar fraude Mas a lei prevê Que o idoso Não tendo condição De se locomover Ele tem direito A uma perícia médica Em casa Ok? A Vanita Mais uma pergunta Então E no caso Desse idoso Ficando doente Indo para o hospital Precisar ser hospitalizado Ele tem direito De ter um acompanhante Com ele? Sim Ele tem um direito Não só De ter um acompanhante Com ele Como também Tem um direito De Que o acompanhante Seja Possibilitado A estar ali Então tem que se pagar Os alimentos Desse acompanhante E tudo mais O que acontece Nesses hospitais públicos Aí uma tragédia Porque mal tem condição Para o paciente Quanto mais Para o acompanhante Então às vezes É uma cadeirinha Que a pessoa Deita assim Na maca Com a cabeça na maca A comida não A comida é o mesmo Que o paciente recebe Ele recebe também Mas as condições De ter uma cama Um sofá-cama Ou pelo menos Uma poltrona Raríssima Ele tem direito Mas também É outra norma Que lá Na letra da lei É linda Mas na prática A gente não verifica Que os entes públicos Adotem Essa lei Ao pé da letra É duro Obrigada Obrigada Convoca agora Nossa colega Lourdes Que fará a sua pergunta Doutora Eu tenho mais de 80 anos Se eu ficar doente Posso decidir Pelo meu tratamento Mesmo que meus filhos E familiares Discordem A quem o médico Deverá seguir? Essa é uma ótima pergunta Porque ela Envolve uma outra área Muito interessante Do direito Que é a biomedicina Que é o direito médico A ética médica Isso tudo Tem uma área Do direito especial Estudando isso daí também Bom Então O idoso Tem mais de 80 anos Ficou doente E ele quer decidir Um tratamento E o tratamento É diferente Do que a família Pensa com relação a ele Não é isso? Quem é que o médico Deve ouvir? Olha Se o idoso Tiver em plena As condições Ele tenta 80, 90, 100 110 A idade que for Se ele estiver No gozo Das capacidades mentais Dele Plenas Ele vai decidir Sempre Ele vai decidir Sempre A não ser Que seja uma situação De emergência Urgência E que ninguém E que ninguém Possa decidir Só o médico Aí o médico Tem que tomar A decisão Daquilo que ele Acha melhor Para preservar A saúde E a qualidade De vida Daquela pessoa Mas Em não tendo Não sendo Essa hipótese Podendo consultar Em primeiro lugar É a própria pessoa Somente se essa pessoa Não estiver Em plena capacidade Ele já for uma pessoa Interditada É o curador Que vai ter que ser ouvido E na dificuldade De acesso Do curador Os familiares Mas primeiro Sempre O próprio paciente E isso não acontece muito Às vezes os filhos Querem se impor Querem decidir O que é melhor Para eles E não Para o idoso Continua, Lourdes Tem mais uma Ok Ok, doutora Muito bem Mas eu tenho mais uma Quais são os crimes Mais comumentes Cometidos Contra os idosos Essa é uma Pergunta De triste Resposta Né É muito triste A gente falar Sobre os crimes Cometidos Contra as pessoas O que acontece Com o idoso É como eu disse Para vocês Quando o idoso Sai do mercado De trabalho Necessariamente Porque é uma necessidade Dele Para ele Gozar Com menos tempo De vida Que ele tem Com relação A pessoa mais jovem Deixa mais jovem Trabalhar E o idoso Agora vai aproveitar Um pouco Ao sair desse contato Dessa dinâmica Do dia a dia Muitas vezes Ele se afasta Dos Aparatos Tecnológicos De tudo Que Fica Bem Fora de sintonia Né Com essas coisas Que são Estressantes Do dia a dia E ao acontecer isso Ele vai se tornando Uma pessoa Muito mais Propensa A sofrer O que Gente Golpes Estelionato Estelionato Cibernético Crimes Né Os crimes Cibernéticos Aí Ok Atento a isso O estatuto Do idoso Ele prevê Uma Ele prevê Duas formas De tipificação Criminal A primeira Ele prevê Que crimes Já existentes No código Penal Tipo Estelionato É Homicídio Lesões corporais Sequestro Ele prevê Formas especiais Com agravamento De pena Quando É Cometido Contra um Idoso Por exemplo O estelionato Desculpa O homicídio Doloso Que é aquele Que tem intenção De matar a pessoa Quando cometida Com relação Ao idoso Aumenta um terço Da pena É uma causa De aumento De pena Paralelo a isso Nós temos também Os tipos Penais Os crimes Previstos Pelo próprio Estatuto De idoso Que são crimes Que acontecem Porque Ele é idoso Entendam O homicídio O sequestro Eles acontecem Com várias pessoas Estão lá no código Penal E tem uma pena Ou alguma Circunstância Mais agravante Por ser cometido Contra o idoso E tem os crimes Em que Só são Contra idosos Idosos Então esses São previstos No estatuto Idoso Bom Tem um crime Bem interessante Que é previsto No código Penal Mas que Tem uma referência Do que a gente Falou aqui Que é o Abandono material A gente falou aqui Dos alimentos Então deixar de prestar Alimentos Ao idoso Que precisa É crime Certo De pena De detenção De um a quatro anos Isso é muito comum Infelizmente As pessoas Que tem a obrigação Legal E não é moral É legal De prestar alimentos Ao idoso Deixar Caracteriza crime De abandono material Sem falar aí Do abandono moral Que também é passível De indenização Não é crime Mas é um ilícito De natureza civil Certo Nós temos No estatuto Todos esses tipos Que tem como Sujeito passivo Desse crime O idoso Tem o crime De discriminação Que é um crime De conduta ativa Discriminar A pessoa idosa Impedir Dificultar ela A acesso A uma operação Criar Mecanismos Tecnológicos Vou dar um exemplo Bem complicados Para que essa pessoa Não consiga Realizar Isso tudo É discriminar Aquela pessoa Meio de transporte Banco Dificultar a contratação A contratação Eletrônica Entre no site E aquela pessoa Não sabe lidar Com aquilo Então esse é crime Ok A pena é pequena Até um ano Ou multa Mas é caracterizado Crime Omissão de assistência O idoso está ali Precisando de um socorro De assistência Caiu Se machucou Enfim A pessoa se recusar A ajudar Entendeu? Também É um crime Como a gente diz Um crime Sobre o aspecto Da sua omissão Um crime omissivo Não fazer nada Também é crime Ele tem a obrigação Legal De ajudar Então tem esses crimes Aí Outra coisa Crime de abandono Do idoso Em hospital E asilo Esse é horrível Porque A gente vê na televisão As câmeras na rua Filmam Chega com o carrinho Ali Para Teve um caso Não me sai da cabeça Essa câmera pegou A idosa Desceu do carro Ficou lá sentadinha Em frente ao asilo De noite No frio E aí eles esqueceram Voltaram com o carro E deram a sacola Para ela Sabe? Parece de cachorro Deixado na frente Do abrigo Então é muito comum É triste Saber que as pessoas São capazes Disso Pegar uma pessoa Da família Que lhe foi Tão cara A vida inteira Participou da sua vida E cometer uma conduta Dessa Maus tratos A idosa Como é que comete Isso com o idoso As pessoas perdem A paciência O idoso às vezes Vai comer Deixa uma migalhazinha Cair Criança toda Não tem paciência Nem todo mundo Mas normalmente Tem Por que com o idoso Não tem gente? Comete maus tratos Humilha o idoso Coloca ele em situação Degradante Então crimes de maus tratos Há outro Muito comum Que na minha vida Profissional Eu pude ver Algumas vezes É o crime De apropriação Dos proventos E benefícios Do idoso Esse benefício Que eu falei Do Loas As pessoas Se desegladiam Brigam Para poder ter A guarda Do idoso Os filhos Para poder Pegar o idoso Tacá-lo Num quartinho E ficar E ficar Com o salário mínimo Olha a miséria Da condição humana Muito triste Muito triste mesmo Então existem Esses crimes Relacionados A otorgar Procuração Induzir A senhora mora comigo Tem que assinar Isso daqui Porque senão Não vou mais cuidar Da senhora Então é submetida A uma verdadeira coação Para poder assinar Procurações Passar bens Certo Infelizmente Isso tudo É previsto Porque acontece Na prática Certo, gente Eu acho que Esses são os principais Obrigada, doutora Muito boa explanação Isso aí Vai alavancar Todo mundo Esses conectados Estão Mesmo Com nossos Youtubers Que estão por aí A gente realmente Vai abraçar a causa Obrigada Convoca agora A nossa colega Dijane Que vai falar A sua pergunta Vou fazer a pergunta De Dijane Porque ela está Com problema Dijane Bom A pergunta dela É o seguinte Eu estou Mas Dijane Você está sem som A pergunta é a seguinte O que fazer Diante de uma situação De violência Contra a pessoa idosa Bom É dever De todo cidadão Denunciar Flagrantes Violações Ao idoso Certo A sua pessoa A sua integridade Todos nós Temos esse dever Ok Bom Se uma pessoa Está sofrendo violência O primeiro lugar Que a gente indica A se registrar A ocorrência É na delegacia Do idoso Aqui em Salvador É na delegacia Do idoso É uma delegacia Que fica ali Nos barris Na rua de Salete O Ministério Público Também Ele tem Ele normalmente É o legitimado A propor ações Com relação Ao idoso Os crimes Na maior parte Desses crimes Que nós falamos O legitimado A mover a ação criminal É o Ministério Público Então essa notícia Do crime Pode ser feita Também ao Ministério Público O Ministério Público Ali em Nazaré Ele tem um núcleo Que se chama G-DEF Que é o Grupo De Atuação Especial De Defesa dos Direitos Do Idoso E das Pessoas Com Deficiência Certo? Então o Ministério Público É um núcleo Formado por seis promotores Eu inclusive conheço Um deles Muito boa atuação deles Eles têm esse grupo Que agem Em proteção A tudo que o idoso Necessita Então as denúncias Podem ser feitas Diretamente Podem ser noticiadas Diretamente Para o Ministério Público Também Então nós temos Aqui em Salvador Esses dois órgãos Que nós podemos procurar No caso de uma situação De violência Que é um vizinho Que verificou É uma pessoa Que passou ali E viu na hora É nosso dever Gente Porque um dia Pode ser que qualquer um De nós mesmos Dos pessoas Dos pessoas Que a gente gosta Podem passar Por uma situação Parecida Ok? É muito triste Essa situação Eu também Profissionalmente Há algum tempo Atrás Tive um caso Muito triste De umas duas senhoras Elas eram solteronas Eram duas irmãs E moravam juntas E elas contrataram Uma cuidadora E confiavam há anos Nessa cuidadora Coitada E elas já estavam Acamadas Impossibilitadas De ir a banco E tal Elas não eram Aqui nacionais Do Brasil E elas confiaram Nessa Nessa cuidadora Quando elas foram ver A cuidadora Deu uma limpa Na conta bancária Delas E aí a gente Movimentou Uma ação criminal Aí E ela foi condenada Então tem que agir Não pode deixar Essa situação Ficar sem ser denunciada Ok Eu agradeço As perguntas Nossa colega Ana Amazu Fala as duas últimas perguntas E depois Nós temos várias perguntas Aqui do chat Em seguida Vamos responder Ana Está com a palavra Boa tarde Gostaria de falar Que Esse problema Que existe Com os planos de saúde Não é uma coisa Muito rara não É comum Quando a pessoa Chega aos 60 O plano Praticamente Dobra Ou é mais Do que o O valor Inclusive Isso aconteceu Comigo E eu coloquei Até na mão De uma advogada Mas deu em nada Eu tive que mudar De plano Outra coisa Que eu gostaria De falar É o seguinte Eu tenho em casa O estatuto do idoso Certo Recomendo até As pessoas lerem Mas É É Um pouco complicado Para quem não conhece Os termos Utilizados Eu gostaria De saber Se existe Uma cartilha Que facilite A vida Do idoso Para que ele Acesse melhor Os seus direitos Olha Eu não Sinceramente Eu desconheço Qualquer cartilha A existência Pode ser que exista Não sei Não sei lhe dizer Porque como eu sou Da área jurídica Para mim É um prazer Pegar uma lei E destinchá-la Né Então assim Enquanto Entendo que No que diz respeito Ao consumidor Existe uma cartilha Para o consumidor Eu sei que tem Com relação Ao idoso Deve existir Mas eu não posso Recomendá-la Porque eu não conheço Quando eu pego Para estudar Eu pego a própria lei Mas De fato Eu Quando eu dava aula Para alunos De primeiro semestre Você via logo Uns liam Se debruçavam E não saiam mais dali Uns falavam Isso daqui É muito chato Aí a gente vê Que realmente Quem não gosta Deve ser muito chato mesmo Né E você ler uma lei Deve ser maçante Para quem não gosta Não conhece Umas expressões rebuscadas Né É Eu também Eu entendo isso É Esses Esses Libretos Mais simplificados Mas não posso Recomendar Porque eu não conheço Nenhum Certo Agora eu vou A minha pergunta Oficialmente Nós tomamos conhecimento De várias Na mídia De violência Ao idoso Principalmente Aqueles idosos Mais carentes Por isso que eu perguntei Da cartilha Alguns familiares Com o desemprego Estão explorando Os idosos O pouco Dinheiro Que recebe Da aposentadoria Ainda tem que arcar Com despesa De filho E de netos E às vezes São coagidos Para que isso aconteça Coagidos Humilhados Né Ameaçados Para que isso aconteça Eu quero saber Qual a garantia Que o idoso tem Para chegar na delegacia Eu sei que No caso das mulheres Que são Que apanham Tem a lei Maria da Penha Né Elas são realmente Bastante protegidas Mas no caso do idoso Teria uma outra residência Que ela poderia ser Acolhida No caso Que ela dá Queixa De um familiar Que está agredindo Ela Boa pergunta Excelente pergunta A lei Maria da Penha Ela é uma lei Muito bonita Porque ela é uma lei Extensa Ela não envolve Sua parte jurídica Ela tem uma parte Assistencialista também Ela tem uma parte Que pouca gente conhece Que é a primeira Tentar reintegrar Esse agente Claro que Num campo de agressividade Leve Né Tentar Porque entende O agressor Como dentro De um contexto De uma dinâmica Errada Daquela família Vamos tentar Consertar essa família Entendeu Vamos tentar Porque aquele agressor Também faz parte Da família Então no âmbito De uma violência Que não seja ainda física Seja moral E leve Tentar salvar A família E aquele agressor também Então existe toda Essa É uma lei Muito bonita Né Nesse aspecto E ela trouxe Algumas Alguns Benefícios Digamos assim Para a mulher De uma proteção Cautelar Que é o distanciamento Acho que você está querendo Falar isso Né O distanciamento Não poder chegar A O marido Deixar do ar Né Isso Deixar o passamento Doméstico Para a mulher Não E o idoso Não há essa previsão Essa previsão Que tem Dessa medida Cautelar A gente chama Em direito De medidas cautelares Certo Dessas medidas cautelares Específicas Da lei Maria da Penha O estatuto De idoso Não prevê Nada disso Algumas leis Prevêm Medidas Próprias A elas Por exemplo O código De trânsito Nacional Quando a pessoa Está respondendo Por um crime De obsídio Culposo Por embriaguez Ao volante Alguma coisa Ela tem a carteira Suspensa Certo A lei De improbidade Administrativa O agente Afastado Do serviço Porque ele Está utilizando Serviço Para cometer Atos De especular Corrupção Ativa Enfim Já o estatuto Do idoso Não fala isso Mas isso Não significa Que não tenha jeito Se a lei Especial Não faz Essa menção A essas A essas Medidas Específicas A gente vai aplicar O que? O código De processo Penal E o código De processo Penal Ela faz Então O que o delegado Ou o ministério Público Vai representar No caso De uma pessoa Que esteja cometendo Crime Contra um idoso Prisão E se não for prisão O juiz também É o que nós chamamos Em direito De poder geral De cautela O juiz Ele pode Para não prender A pessoa Não é caso De prender Porque lá A prisão Já não está dando conta Já estão colocando Os presos Para fora Não resolve nada Só pior Então às vezes Não é Um criminoso Digamos assim Reiterado Um delinquente Então o que ele vai fazer Ele vai A exemplo Do que acontece Na lei Maria da Penha Ele pode determinar Uma medida geral De cautela Para que Mantenha distanciamento Para que saia Ele tenha esse poder De adequar Essa medida De cautela Para o caso Concreto Do idoso Então o Ministério Público Pode representar Indicando qual é A melhor situação Daquele idoso O próprio delegado Pode Pela prisão Ou por uma medida Dessa Específica Mesmo não havido Previsão No Estatuto do Idoso Certo? Certo Vou aproveitar Esse canal aqui Para falar Que existe Esse estatuto Agora Precisa ser Mais empregado Eu acho E que o idoso Ele sofre Assédios E violências Diariamente Se pegam ônibus O que é que esse velho Está fazendo na rua Se pegam Uma fila de ônibus Houve a mesma coisa Certo? Isso é direto Os idosos Estão sendo Humilhados E dentro de casa Também Você sabe De muitos casos Pessoas que estão Sendo agredidas Dentro de suas próprias Casas Eu acho Eu acho que O idoso Está um pouquinho Desamparado Então eu gostaria Muito mesmo Muito, né? Eu estou sendo Delicada Tentando Eu gostaria De saber também Nesses casos Você já falou Da defensoria pública Mas se não existir Um lar Que possa Acolher esse idoso O idoso tem medo De ser mais Acredido ainda Então se vai Para a defensoria pública Dar uma queixa Ele vai voltar Para sei lá Não tem como voltar É No caso aí No caso da mulher Existem Alguns abrigos Específicos Inclusive Abrigos Que não tem O endereço Conhecido São esconderijos Para a mulher Lá elas aprendem Um ofício Elas podem levar Os filhos Existe creche Escola dos primeiros Primeiros anos escolares Para criança Tem um professor E elas ficam lá Escondidinhas Até Porque muitas vezes A mulher também Não sai de casa Porque ela não tem Um ofício Não tem uma profissão Aí ela aprende A ser manicure Aprende a ser costureira Até se sentir Em condições De ter uma própria vida O próprio sustento No que diz respeito Ao idoso Tem o que gente Os abrigos Os asilos É onde o idoso Vai ser Para onde o idoso Vai ser Enviado No caso De a família Estar praticando Abusos Mostrados A ele O grande problema Gente Com relação Ao idoso É que o descaso Existe Sob o ponto de vista Das políticas públicas Ele muitas vezes Se submete A esses nossos tratos A essa violência moral Essa violência emocional Essa violência Até mesmo física Porque ele sabe Que o que espera Para ele Às vezes É muito pior Porque o descaso Maior Começa Por onde? Pelo nosso estado Que não adianta nada Você ter uma lei bonita Prevendo prioridade Nas políticas públicas E a gente Não vê nada disso Na prática Né? Então é bem complicado Aí Essa situação do idoso mesmo Bastante Muito obrigada Ana, mais alguma coisa? Ficou esclarecida? Está esclarecido Mas eu peço Mais segurança Para os idosos Está muito aqui O estatuto do idoso Não está Dando tantas garantias Quanto deveria Para o idoso Que foi uma vida inteira De dedicação Aos filhos E aos netos É muito amor Para deixarem Colocar no asilo Né? E que nós sabemos Como é que é no asilo Na primeira semana Vão visitar Na segunda Faz mais uma visitinha Aí depois Dia a dia Vai abandonando O idoso No asilo Então uma certa garantia E qualidade de vida Para o idoso É necessário Obrigado Agora vamos responder Acho que tem Sete ou oito Perguntas aí Do chat Conceição Por favor Vai passar a primeira E o nome de quem fez Por favor Conceição É Eu só sei É a pergunta De Elvira Romero Com relação A processos judiciais Quando não se cumpre a lei Como agir Vai depender Com relação A processo judicial Vai depender Qual é a natureza Do processo judicial Se for um processo judicial Cível Se Qual é a obrigação A obrigação de fazer Se é a obrigação De pagar Né? Aí eu preciso Ter mais informações Para saber Qual é o processo judicial Que não foi cumprido Para poder dizer Qual é o rumo Certo Uma pergunta De Jaci Lopes O idoso Tem problema mental Como ele tem direito Hospitalar? Bom O idoso Tendo problema mental Ele tem Um problema mental Como ele tem direito A um hospital É um direito hospitalar É O direito Ao Atendimento A saúde pública Ele é aqui no Brasil Garantido Desde o SUS As pessoas Que têm problemas Mentais Elas têm Que se dirigir Aos hospitais Psiquiátricos Né? Aqui em Salvador Nós temos Alguns Realmente as condições Não são as melhores Que a gente pode Eu acho Na verdade O principal problema Que a outra senhora Estava falando Não é em si Da lei Do estatuto Eu acho Que os piores Problemas A lei Até que É uma lei Que assegura Diversas garantias Do idoso O pior problema Que existe Na prática Com relação ao idoso É a ausência Do cumprimento Da lei No que diz respeito A adoção De políticas públicas O que eu vou dizer Para uma pessoa Como essa Que tem problema mental Que está precisando De um tratamento E que não tem Condições de pagar Ela vai para onde? Vai lá para o Santa Mônica As condições Que ela vai ter São as mínimas Necessárias Ela vai conseguir Um atendimento? Entenderam, gente? É complicada Essa situação Muito complicada mesmo Bom Se ela não consegue Atendimento Num hospital público O que ela pode Demandar? A justiça Para poder Amparar Essa garantia Que se alegar Impossibilidade Teoricamente O Estado Tem que subsidiar Um pagamento privado Entenderam, gente? Ele tem que Arranger uma vaga Para essa pessoa Se ele diz Não tenho vaga Não tenho condições O que caberia A uma pessoa fazer? Bater a porta Do judiciário Entrar com uma demanda E pedir Ou o Estado Ou você me encaixa E me dê o tratamento Ou você indenize Só que se for fazer isso Gente A justiça não faz Mais nada E o Estado Não tem nem condição De ficar com pagamento De tudo Porque é muita gente Precisando E não tem condição Entenderam? É uma pergunta De Jacir Lopes Uma aposentada Ganha salário mínimo Mal dá Para comprar remédio Como recorrer Para não pagar IPVA e IPTU? Não tem condições A conexão A conexão da doutora Caiu Ela deve estar Com problema A conexão Enquanto isso Eu vou falar Do nosso Canal Nós temos O nosso canal Hashtag Conectado Em Casa 60 mais Peço a todos Que se inscrevam Nós temos lá Outros assuntos De interesse Dos idosos E também Futuramente A gente vai ter Mais atrações Se algum dos nossos Colegas Tem mais Alguma coisa Para colocar Até que a gente Consiga O contato Com a doutora Ela tem que Responder ainda Algumas perguntas Parece que tem Mais quatro Ou cinco Perguntas Seria Respondida Eu queria Falar com Conceição A pergunta De Jaci Lopes Sobre O direito Hospitalar Também Na saúde Mental A gente Tem as CAPs Que são Esses postos De saúde Que atendem Essas pessoas Então é bom Que a gente Também Indique As pessoas A vocês Todos Que estão nos Vindo Esses CAPs Então são Regidos Pelas Prefeituras Do local E podem Eles dão Toda a assistência Obrigado Muito obrigado A doutora já voltou Não sei se ela está Ok Está ok Hein doutora Estou 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 Pergunta Pergunta De Jaci Lopes Uma aposentada Ganha salário mínimo Mal dá Para comprar remédio Como recorrer Para não pagar IPVA E IPTU Bom É complicado Isso Porque as regras De isenção Desses impostos Elas são regras Bastante rigorosas E previstas Em casos Especialíssimos Não é somente Com o advento De Do status De idoso Que ela vai conseguir Desta forma Seguir Esse benefício Certo? Então não tem como Se pleitar São regras Bem específicas E aí Ela teria que trazer Qual é a situação Dela Verificar os requisitos Que são Se são preenchidos Para gozar Desse benefício Ou não Teria que analisar Com calma É uma pergunta De Ederbal Miranda Entendendo a pergunta De Edna Miranda Existe alguma Concessão De desponto Para o idoso Nas passagens aéreas Domésticas Ou internacionais? Olha No que diz respeito A isso As passagens Internacionais Elas não têm Uma previsão Nacional É o tratado De Varsóvia Que verifica A existência Disso É outra norma Específica Que também tem Que se verificar Que eu também Não conheço Tem que se verificar Esse tratado Especial Para ver se existe Uma garantia O que o estatuto Do idoso Somente prevê Como mínimo São esses transportes Aí Dentro da própria cidade Intermunicipal E interestadual Então Um transporte Internacional E aéreo Ele tem um tratado Que é um tratado De países internacionais Com um regramento próprio É uma pergunta Que é até interessante Também A de Cristiana Cristiane Laje Só por ser idoso Ele pode ser Interditado? Só por ser idoso Ele pode ser Interditado? Não A pessoa Não Inclusive No que diz respeito A A pessoa Interditada Hoje em dia Existem várias Restrições À própria interdição Certo? Existe um tratamento Também Muito Protecionista À pessoa Que tem problemas Somente vai ser Naquele último caso Da pessoa Não ter discernimento Mínimo A interdição Ela vai ser limitada A condição Se ele tem condições De praticar Determinados atos Ele vai continuar Praticando Ele só vai deixar De praticar Aquilo que ele não pode Então A interdição Ela não é É vinculada À Assunção De status De idoso Certo? Ela é vinculada A uma ausência De condição Psicológica De discernimento E não Ao idoso O idoso Exerce os Atos da vida Anormais Os atos da vida Se lixam Outra pergunta Do chat De Sônia Godinho Idoso Pode ser acompanhante De outro idoso Em hospitais? Pode Infelizmente A gente vê muito Vê muito E é o que eu disse Para vocês Ver O idoso Acompanhando O outro idoso E sem condição Nenhuma Porque não se dão O mínimo De um Sofá Uma poltrona Para ele se recostar É uma cadeira De plástico Ele deita Em cima Do leite Para poder Conseguir dormir Eu não sei Como é que essas pessoas Aguentam Porque A gente que é mais jovem Já não aguenta Que saia um idoso E eles ficam E eles são solidários Com os outros pacientes Que eles estão ali cuidando Né? Mas tem direito sim Inclusive Deveria ter um direito Maior do que Os outros Que estão ali Né? Maiores garantias Com todos esses Privilégios E prioridades Previstas Né? Porque além Do estatuto do idoso Quando prevê Essas prioridades Ela prevê De uma forma Ampla Para que ela Abarque Todos os setores Ok? É uma pergunta Da nossa coordenadora Da UAD Sônia Bamberg A minha pergunta É com relação A punição Inclusive com Cadeia do idoso Caso o filho Se negue a pagar Se o avô Ou avó Pode ser punido No lugar dele Pagando a pensão Ou indo para a cadeia Olha Vamos lá Ela tá falando Da prisão civil Que é o único caso De prisão civil Aqui no Brasil É a ausência De pagamento De alimentos Não é isso? Bom O idoso Ele só pode Ser Ir para a prisão E pode sim Se os alimentos Forem direcionados a ele A ação de alimentos Foi direcionada a ele Ele é réu de ação de alimentos E foi estabelecido Alimento para ele pagar Dentro das condições dele Ele não pagou Essa sentença Transitou julgado Todos os recursos E no momento da execução Ele deixa de pagar E não prova A impossibilidade De De Pagar Porque também Ninguém vai ser preso Se mostrar ao juiz Que não tem possibilidade De pagar Então Se ele foi Condominado Não recorreu Ou recorreu E perdeu E já transitou A decisão Deixa de pagar Injustificadamente Sim Ele pode ser Preso A pergunta De Maria Carmosina Vocês são Pera um pouquinho Vocês são Vou voltar Essa pergunta Vou voltar Essa pergunta Da Sônia Acho que ela não entendeu Direito Ela está dizendo Aqui o seguinte No caso Do filho Não pagar Se o idoso Pode ir preso Porque tem que pagar No lugar do filho No caso do neto A pergunta é essa É isso Mas ela respondeu Ela disse que Se ela Tomou a responsabilidade Tomou a responsabilidade De tomar a atenção Do filho Ela vai Responder De acordo Com a lei É o seguinte Vamos fazer A distinção Aqui O filho Pode ser acionado E não pagar Se o filho For réu De uma ação De alimentos E ele não pagar Ele que vai Para a prisão Se o pai Estava pagando Para ele Dando dinheiro Para ele pagar O pai Não tem nada a ver Desculpa O avô Não tem nada a ver Com isso daí O avô Apenas estava Dando dinheiro A ele Mas quem é o obrigado Daquela ação De alimentos É o filho Não é o avô É o pai Melhor dizer Já em uma outra situação Em que a ação Foi proposta Em face do idoso O obrigado É o idoso São duas situações Distintas Aí ele pode Ir para cadeia Então Se ele for O réu E descobrir E não informar A impossibilidade De fazer Deixar lá Sim Pode sim Se ele for O sessão Continue por favor Obrigado Pergunta de Maria Carmosina Os filhos Têm direito De ficar Com o cartão De benefícios Do idosos? Olha Deixa eu lhe dizer Uma coisa Isso até crime Existe um tipo penal Que é justamente O idoso Ser obrigado Por alguém A fornecer E essa pessoa Deixar Inclusive Este cartão Como garantia De dívida E tudo mais Não Claro que não Às vezes Quando é uma família Saudável Uma família Bacana Em que o filho Vai lá E saca O dinheiro E tome Tome Meu pai Está todo Aqui O seu dinheiro Isso acontece Numa Tentativa De auxiliar O idoso Para que ele Não tenha Que se deslocar E tudo mais Mas se existe Uma coação Deixe o seu cartão Comigo Não Isso daí É para se apropriar Cometer outro crime Se apropriar Dos proventos Desse idoso Ele não Ele não Pode ser Obrigado A isso Não Respondendo A uma Pergunta De mazo Aqui Cristiana Laje Está comentando Que o Ministério Da fazenda Ministério Da família Lançou Uma cartilha Em fevereiro Desse ano Em relação Ao idoso Outra Pergunta Do chat De Cleonice Rios No caso Da prova De vida Quando o idoso Não pode comparecer Ao banco A quem recorrer Para que alguém Vá até a sua residência Olha É isso que eu falei Ele tem que se dirigir Através de procuração Certo E aí O interessante É que a procuração Seja Vem A instrumento Público Mesmo A procuração Que faça Num cartório E dá Para um filho Algum parente Ir lá No banco E apresentar Pedindo Que a perícia Seja feita Ela falou Banco Falou no INSS Do INSS Que a perícia Seja feita Na casa dela Mas é o que eu disse Eu não tenho como Dizer se ela vai conseguir Ou não Se não consegue Há um interferimento Porque o INSS Vai dizer Que não tem condições De executar Essa garantia Cabe a ela Procurar O judiciário Para obtê-la Certo Outra pergunta De Rita Miranda O idoso Tem direito A ter taxa Reduzida De IPTU E IPVA É isso Que eu disse As taxas Reduzidas De IPTU E IPVA Elas trazem Alguns requisitos Então A gente tem que ver Somente A condição Do idoso Não há Essa previsão No estatuto Como garantia Não Certo A gente tem que ver Se ela poderia Preencher Por outros requisitos Né Essa isenção Aí Mas o que a gente Vê hoje É uma Aplicação De dificuldades Na concessão De isenções fiscais Né O fato é isso Eu gostaria Doutora Uma pergunta No caso De uma pessoa Tem uma Os idosos Tem uma Concessão Na compra De veículo E isenção De IPVA Quando ele tem Alguma doença Ou alguma coisa Uma operação Que ele fez Um problema físico Queria que se falasse Um pouco sobre isso Por favor Mas aí Não é só Essa pessoa Idosa Né Pessoas que passam Por alguma limitação É pela limitação Em si Né Pela limitação Em pessoas Que tem deficiência Tem algumas doenças Que se também consegue Por exemplo Quem tem esclerose múltipla Tem isenções Para quem teve câncer Então assim É o que eu disse São muitas vezes Situações Que vêm aparecer Quando a pessoa Está idosa Mas estão mais Adestritas É por isso que eu falei Que cada situação De cada doença A gente teria que verificar Mas não estão Adestritas Ao status De idoso Em si Entenderam? E existem Umas Que a gente tem que Analisar com calma Que não há previsão Legal direta Mas tem entendimento Jurisprudencial Tem julgados Que admitem A concessão Desse benefício Entendeu? Doutora Se alguém quiser Algumas explicações Sobre atendimento Tirar dúvidas Como proceder? Bom Eu vou passar Para vocês O meu telefone Celular Do meu escritório Que o meu escritório Agora neste momento Ele está passando Por essas privações Derivadas do isolamento social Por recomendação Mas nós estamos fazendo Atendimento público E Desculpa Tirando dúvidas Das pessoas Que quiserem Entrar em contato Através de um telefone Celular Certo? Então eu vou passar Para vocês Tem o Telefone Celular Que eu vou dar Que é do meu escritório Que a gente está Fazendo vídeo Deu conferência A gente está fazendo Tirando dúvidas Através de Consultas marcadas E o WhatsApp O telefone É 981 0487 Certo? E tem também O nosso canal No Instagram Que é o Escritório do Atenso Ok? A gente também Pode entrar em contato Por lá Doutora Repito Certo? Se tiver alguma dúvida Eu fico à vontade Aqui Estarei Doutora Repito O telefone Sai o trincado O número Por favor Espera aí Que eu vou pegar aqui de novo Que eu também não sei de corre Espera aí Só um instantinho Deixa eu repetir aqui Para vocês É 98152 0487 0487 Ok Obrigado E tem o nosso canal Fica a gente lá No Instagram Escritório da gente Depois Depois nós vamos colocar isso aí No chat Eu gostaria de convocar agora A nossa colega Avanim Que fará Os agradecimentos finais Bem Nós Conectados em casa Conectados em casa 60 mais Obrigado Obrigado doutora Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada Agradecemos pelo tempo dedicado a nós Pela excelente explanação Convido a todos Para se inscrever no nosso canal Hashtag Conectado em casa 60 mais E um abraço a todos E até uma próxima atração Obrigada 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 Obrigado doutora Obrigada Boa tarde 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 Tchau.